Muito bom dia! Está começando mais uma aula de ciências dos sétimos anos aqui com a professora Luciane. E hoje nós vamos então dar continuidade com a resolução dos exercícios dos dois grupos de plantas, de minospermas e angiospermas, parte 3. Peguem então as apostilas na página 130, questão de número 8. O esquema a seguir mostra a linha evolutiva das plantas. Indique nas numerações 1, 2 e 3 as características evolutivas adquiridas ao longo da evolução dos vegetais. Então nós temos aí um cladograma representando então a evolução aí dos quatro grupos aí de plantas do reino plantai. Então nós temos aí as briófitas, as briófitas são plantas avasculares, não possuem vasos condutores de seiva, xilema e floema. Se evoluíram, criando os vasos condutores de seiva então, dando origem a este segundo grupo, as pteridófitas. As pteridófitas então se evoluíram com a presença então de sementes e deram origem ao terceiro grupo de plantas, as gimnospermas. E por sua vez, as gimnospermas evoluíram, apresentando flores e frutos e deram origem então ao último grupo de plantas, as angiospermas. Na página 130, exercício de número 9. A raiz difere da organização do caule basicamente pela ausência de folhas e, consequentemente, de nós e entre nós. Partindo do ápice, em direção ao colo, é possível identificar as regiões. Nós temos a região número 1, a coifa, a região de número 2, zona lisa ou meristemática, a região de número 3, a zona pilífera e a região de número 4, a zona de ramificação ou zona ramificada, conforme a figura a seguir. Em quais regiões ocorre ou qual região ocorre a absorção de água e sais minerais e por quê? Então, dessas quatro partes aí, da planta, da raiz de uma planta, nós vamos então identificar que esta aqui, de número 3, a zona pilífera, é a que é responsável por fazer então a absorção de água e nutrientes aí do solo, absorvendo água e sais aí do solo, para disponibilizar aí para a planta. Por possuir então os pelos absorventes, que possuem grande superfície de contato aí com o solo, deixando aí então grande parte dessa raiz em contato com o solo para fazer essa absorção de água e sais. Portanto, nós temos a zona pilífera de número 3, identificado pela setinha. Na página 131, continuação ainda da questão 9, letra B. Cite duas funções importantes da coifa aqui embaixo, ó, de número 1, em plantas terrestres. Então, primeiro, que essa parte aí da ponta da raiz, ela serve como proteção contra os possíveis atritos, com que essa raiz vai crescendo, vai encontrando os atritos, ela protege como se fosse um capuz, e também contra micro-organismos. Então, é como se fosse um envoltório aqui, uma bolsa aqui, protegendo então essa ponta dessa raiz, que é denominada de coifa. Além ainda de proteger a zona que fica aqui acima, a produção de células e alongamento aqui de células, que faz com que essa coifa, então, vá crescendo aí em profundidades nos solos. Questão de número 10, na página 131. A figura a seguir representa esquematicamente uma flor. Aí, nós temos lá embaixo, analise as seguintes proposições em relação à representação, então, da flor, e vamos marcar uma dessas alternativas aqui, as alternativas corretas. Então, vamos lá. Número 1, frase de número 1. O esquema representa uma flor hermafrodita. O que é uma flor hermafrodita? Aquela que possui, então, os dois gametas, duas estruturas que possuem, então, produzem estruturas masculinas e femininas. Por exemplo, nós temos aqui, então, essa estrutura aqui do meio, que é representada, então, pela parte feminina da flor, que nós denominamos de carpelo, e essa estrutura que nós temos aqui, 4, ó, 1, 2, 3 e 4, são representados, então, pelos estames, que são as partes masculinas da flor. Portanto, ela é hermafrodita por apresentar a parte feminina, carpelo, e a masculina, os estames. Portanto, o número 1, verdadeiro. Frase de número 2. O receptáculo floral, que é essa parte dilatada aqui, ó, do pedúnculo, desse capinho, então, é o receptáculo, em algumas espécies, pode se desenvolver e originar frutos. Também verdadeira, nós temos dois exemplos, na verdade, esses frutos nós chamamos de pseudofrutos, ou falsos frutos, por não se desenvolver aqui no ovário, mas abaixo dele, no receptáculo. Nós temos aqui os exemplos, a maçã e o morango, aqui são dois exemplos, então, de frutos, ou pseudofrutos, que são gerados aqui no receptáculo. Portanto, o 2, verdadeira também. Frase de número 3. A flor esquematizada é típica de uma gimnosperma. As gimnospermas, elas não produzem flores e nem frutos, tá? Portanto, somente as angiospermas conseguem produzir flores e as flores conseguem produzir o fruto. Portanto, é uma angiosperma falsa. Frase de número 4. As pétalas podem servir como elementos atrativos no processo de polinização. Sim, geralmente coloridas ou pode exalar odores, tá? Fazendo com que atraia, então, insetos para que façam a polinização. Então, portanto, número 4, correta. Frase de número 5. No estigma, estigma lá em cima, então, esse aqui é o carpelo, a parte feminina. Estigma, essa partezinha, estilete e o ovário. No estigma, essa partezinha, então, de cima, ocorre a fixação do grão de poli. Nós temos que é também verdadeiro. Então, o grão de poli, ele é produzido aqui, nessa partezinha aqui do estame, tá? E aí, ele é levado, então, pelos agentes polinizadores, então, até o estigma para haver, então, a fecundação. Portanto, 5, correta. Frase de número 6. O óvulo fecundado pelo grão de poli dará origem ao embrião? Na verdade, ele não vai dar origem ao embrião, mas ele vai dar origem ao tubo polínico. A esse tubo que vai crescer aqui, quando o grão de poli for fecundar aqui, quando ele cair aqui, nessa parte do estigma do carpelo, ele vai abrindo, então, o canal. Esse canal aqui, nós chamamos, então, de tubo polínico. Portanto, as afirmativas 1, 2, 4 e 5 são as corretas. Nós vamos marcar, então, a letra D. Na página 131, nós temos aqui a questão de número 11. A flor é a estrutura reprodutora das angiospermas. Nela, ocorrem a fecundação, a formação do fruto e a produção de sementes. A flor é produzida nos ramos floríferos, que se originam do desenvolvimento das gemas laterais. Estão aqui, então, as gemas saindo, então, aqui da lateral ao longo do caule. Quando a planta chega à idade adulta, surge inicialmente como um botão. Algum tempo depois, o botão se abre. Aqui nós temos, então, o botão. Ele vai se abrir, está aqui. Deixando expostos pétalas, cépalas, estames e carpelos. Cada conjunto dessas estruturas recebe um nome especial. Numere a segunda coluna, está ela aqui, de acordo com a primeira, essa aqui do lado esquerdo, de forma a estabelecer a relação correta entre a primeira e a segunda coluna. Então, vamos lá. Número 1, conjunto de pétalas. O conjunto de pétalas, então, está aqui as pétalas, tá? É denominado de corola. Número 2, conjunto de estames. Estão aqui os estames, essa partezinha aqui masculina. O conjunto de estames é denominado de androcil. Aqui é onde é produzido o crão de pólen aqui de amarelinho. A ponta, então, dele, do estame. Número 3, conjunto de cépalas, que são essas folhinhas verdinhas aqui, que protegem a flor. Nós chamamos, então, de cálice. E, por último, o conjunto de carpelos. No caso aqui, essa parte feminina que está aqui, ó. Então, por haver mais de um carpelo, nós chamamos, então, de ginecina. Portanto, a sequência correta, 2, 3, 1 e 4. Nós vamos marcar, então, a letra A. E para a gente finalizar, na página 131, questão de número 12, descreva resumidamente o ciclo de vida das angiospermas. O grupo de plantas mais desenvolvidos do reino plantae. Nós vamos começar, então, com a germinação. Então, nós temos aqui uma sementinha. Vamos começar com essa parte aqui. E essa sementinha vai cair no solo, vai encontrar condições adequadas, água e nutrientes. E ela vai começar um processo que nós chamamos de germinação, que é o embrião. Ele vai começar o seu início do desenvolvimento, então. Segundo passo, depois que ele germinar, então, essa sementinha, ela vai estar formando, então, raiz, caule e folhas. Essa parte vegetativa da planta. Posteriormente, vai formar, então, na fase adulta, a parte reprodutiva. Então, ela vai começar, então, a estar formando, então, as flores. Então, nessa parte aqui, nós temos a formação da flor. Aqui nós temos a parte feminina. O carpelo é masculina. Está aqui o estame, onde é produzido o grão de pólen. O grão de pólen, então, é levado, então, na parte masculina aqui para a parte feminina. E vai haver o processo que nós chamamos de polinização. E, a partir disso, vai formar, então, o tubo polínico, que vai crescendo aqui durante o carpelo, até chegar aqui, então, no ovário. Os óvulos lá dentro são fecundados. Cada óvulo vai estar formando, então, uma sementinha. Em cada semente, vai ter um embrião. O desenvolvimento aqui do ovário, nós chamamos, então, de fruto. Que é quando o ovário, então, se desenvolve. E aí, os animais que vão se alimentar, então, do fruto, vão facilitar, então, a dispersão dessa espécie. E aí, nós vamos ter, então, uma sementinha caindo no solo novamente. Vai germinar e começa todo o ciclo, então, de vida de uma angiosperma. Lembrando, a angiosperma é o grupo mais desenvolvido de plantas por possuírem, aqui do grupo mais desenvolvido, flores e também, aqui em cima, que é esses pequenininhos aqui, as flores, e também frutos e sementes. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula. E aí, eu vou ficando por aqui.